291 deportados dos Estados Unidos desembarcaram no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, nesta sexta-feira. A primeira aeronave aterrissou às 10h30 da manhã com 191 passageiros. À tarde, às 1h55, outro voo trouxe 100 imigrantes ilegais. Não foi divulgado quantas crianças e mulheres estavam nos dois voos. A Polícia Federal acompanhou a chegada dos deportados. Somente neste ano, 13 aviões foram enviados do país norte-americano para Minas Gerais. Foram mais de 1.400 brasileiros expulsos que desembarcaram no Estado. Desde outubro, quando Minas começou a receber os voos com mais regularidade, foram mais de 55 deportações.